Muita gente já respondeu esse verdadeiro ou falso antes mesmo do Lucas Dior estrear pelo Atlético, porque, cara, vou ser bem sincero, eu não lembro de uma repercussão tão negativa de um reforço sem que a maioria conhecesse o jogador. Porque, às vezes, vem o jogador tal, vem o jogador tal, eu tô tentando lembrar outro, assim, que eu lembro que a repercussão foi muito ruim, talvez o retorno do Madson, mas o torcedor do Atlético já tinha acompanhado o Madson, o torcedor do Atlético sabia o que era o pacote, Madson, o torcedor do Atlético não sabia o que era o Dior, e deu lá, assim, bateu muito no cara, bateu muito no cara, os torcedores foram xingar até em rede social, que eu acho que é uma viagem completa, mas, enfim, E nesse cenário, quando você tem quase uma certeza absoluta, antes mesmo do jogador poder te provar o contrário, o que que sobra? Sobra o jogador entrar em campo e tentar fazer o dele. Dior estreou contra o Operário, se eu não me engano, nenhuma grande chance ali de marcar, receber uma bola do Zapeli, onde eu acho que ele até foi mal ali num contra um, tentou um outro chute de curva que também levou pouquíssimo perigo, mas também foi um Atlético que produziu pouquíssimo pra ele. E nesse jogo contra o São José Ense, acho que o Dior começou, não vou falar botar uma pulga atrás da orelha do torcedor do Atlético, mas ele fez o que ele deveria ter feito. Porque, assim, beleza, um atacante que sai com dois gols da partida, maneiro. Mas, no final das contas, a impressão que eu tenho é que, se o Dior não tivesse saído com esses dois gols contra o São José Ense, depois de ter errado seis finalizações, Cara, a semana inteira o assunto seria que o Atlético desperdiçou 10, 11 milhões de reais na contratação de um atacante inaceitável. E eu nem tô falando que o Dior é fenomenal. O que eu sugeri quando o Dior chegou foi... Vamos esperar pra ver. Porque é um atacante que ele não chega com a obrigação de ser o camisa 9 do centenário. E eu acho que isso condiciona muito o debate sobre o Dior. É um atacante que chega pra ser uma opção no banco. Lembrando, na temporada passada, essa opção era... Ou o Ilambigote, ou o Luciano Arreagada, ou Romulo. Ah, mas Thiago, e o Pablo? O Pablo continua lá. Se o Atlético quiser botar o Pablo como o central, o Atlético pode botar o Pablo. Então, assim, a opção, além do Pablo, eram opções bizarras. O Dior vai marcar 50 gols na temporada? Eu não sei. Mas eu me sinto muito mais confiante apostando no Dior. Eu me sinto muito mais confiante apostando em um cara que já teve, por exemplo, temporada de destaque no futebol mexicano ao ponto de decidir uma conca-champions do que eu me sentia confiante apostando no Arreagada. O Bigode até gostava. E no Romulo, assim. Então, é um sentimento que, mesmo constatando o óbvio que o Dior é um jogador que tem algumas fortes limitações, o sentimento é que o Atlético, ele deu um salto. O sentimento é que o Atlético, ele contratou um jogador que ele, em algum momento, pode, por exemplo, trazer pontos pra gente num campeonato brasileiro. Em algum momento, quando o Atlético estiver focando em outra Copa, essa centroavância, aí o Maestrani vai estar poupado, ela não vai estar em mãos que nos garantem tão pouco. Porque o sentimento em relação ao Diorio é esse. Um jogador, um atacante, que garante mais do que os outros antigos reservas garantiam. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o jogo do Diorio, porque eu estou constatando um negócio legal, tanto do jogo do Diorio quanto do jogo do Maestrani, que eu acho que a gente vai ver isso se aprimorando ao longo da temporada. E o que é isso? É a área sempre preenchida. E eu acho isso muito importante pra um dos times que mais criaram no último campeonato brasileiro e um dos times que mais perdeu gol no último campeonato brasileiro. O Atlético, ele vem com uma herança de ser um time que produz muito e um time que marca pouco. E por que é importante a área sempre estar preenchida? O próprio Maestrani já perdeu gols, o Diorio já perdeu gols, mas é pra ter uma referência ali primeiro pra fazer essa bola chegar. Ou seja, o ala direito, o ala esquerdo, o meia central, o volante vão jogar o jogo pra fazer essa bola chegar na melhor condição de finalização pra que esse cara empurre a bola pro gol. E a gente entende que é a principal obrigação dele. Mas esse cara, em muitos momentos, e eu acho que o Diorio, ele conseguiu fazer isso contra o São Joséense, prende o zagueiro. Algo que a gente não tinha há algum tempo. Até pelo perfil dos nossos atacantes ser um perfil de mais mobilidade. Então, assim, Pablo, Vitor Roque, o próprio Renato Kaiser, eles faziam o zagueiro ir atrás dele. O que é diferente. Quando você tem um atacante fixo, forte, alto, que prende o zagueiro e abre espaço na entrelinha, você potencializa os jogadores que estão vindo de trás. Você potencializa um Zappelli, você potencializa um Christian, você potencializa um Jader, você potencializa um Berit. Então, vocês não perceberam que a gente teve muita gente do meio campo funcionando bem? Era pela fragilidade do São Joséense também, mas era por você ter um jogador de uma característica específica que vai abrindo caminhos. Eu sinto que o Diorio, ele vai ser útil ao longo da temporada? Respondendo verdadeiro ou falso? Acho que sim. Acho que é um jogador, por exemplo, para contextos específicos. Ah, contexto do Maestrand e Poupado, beleza. Mas um contexto de Atlético e defesa e justiça pela Copa Sul-Americana, o Atlético precisando marcar um gol pressão. Cara, o Atlético tem bons cruzadores. O Atlético tem jogadores que conseguem botar a bola na área com qualidade. Você ter Maestrand e Diorio ali, você gera um volume ofensivo para o famoso chuveirinho, que é um volume ofensivo muito interessante, que é um volume ofensivo que pode levar a muito perigo. Então, assim, já é um contexto que eu acho legal. Contexto de bola longa. Pô, o time adversário está te pressionando, você não está conseguindo sair. Você tem um cara que vai lutar contra o zagueiro e segurar a bola e esperar o time vir. Um contexto que é, assim, precisar de um atacante de um pouquinho mais mobilidade que o Maestrand. Até pensando nessa questão dos dois jogarem juntos, eu sinto que o Diorio se movimenta mais, se sente confortável, saindo mais da área do que o Maestrand. Não que seja uma grande referência. Pô, o cara é um Tchamri rir, não é? Mas sabe roubar uma bola ali, sabe fazer uma pressão aqui, sabe sair para tabelar ali. Então, é muito pouco do que a gente viu para o Diorio para a gente tirar conclusões. Mas a conclusão inicial, que seria um atacante imprestável, eu nunca concordei. Mas a conclusão que pode vir ser útil, eu já me apego um pouco mais nela. Porque não é algo exclusivo do Diorio. Mas eu acho que qualquer atacante que tivesse um atlético, que tem tanta qualidade produzindo de trás, naturalmente vai receber muita bola, naturalmente vai estar em zona de finalização em algum momento, naturalmente vai ser importante. Só que o Diorio, ele não pode se acomodar em esperar essa bola chegar. E é um recado até para o próprio Maestrand. O Diorio precisa que essa bola chegue, mas o Diorio, de alguma maneira, também precisa participar do jogo. E eu vejo um Diorio muito pré-disposto a participar do jogo, com todas as suas limitações, que, repito, são óbvias. A gente estava até debatendo no grupo de membros do canal, inclusive virem membros do canal, que o jogador pode ser ruim, pode ser útil ao mesmo tempo, tá, rapaziada? O jogador pode ser bagre e pode ser útil ao mesmo tempo. Então, assim, talvez seja o caso do Diorio. E olha que eu odeio chamar jogador de bagre, mas, no final das contas, acaba sendo um personagem que, a limitação é clara, mas que a gente vê também alguns cenários ali de alguma ajuda. Podemos dizer assim, valeu, pessoal? Tamo junto, heróis. forte abraço.